Uma pequena multidão de mais de mil pessoas deixou um último adeus a um pequeno herói. Bernardo Cardoso deixou o mundo dos vivos com apenas 18 anos. Foi a segunda vítima mortal da corporação de Carregal do Sal, atraiçoado pelas chamas no fogo da Serra do Caramulo. Já no passado sábado, os carregalenses tinham-se despedido de Cátia, juntamente com centenas de anónimos e bombeiros de todo o país. Hoje, o ministro da Administração Interna, o diretor operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil ou o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses foram algumas das entidades presentes no funeral. O bispo de Viseu, que presidiu a cerimónia religiosa, disse que Bernardo Cardoso cumpriu o seu dever moral e foi até ao extremo nesse cumprimento. Obrigado. 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 Obrigado.